Para muitos artistas, a autoconsciência é quase um inimigo, uma barreira contra a inspiração que flui livremente, um ponto de estrangulamento para a criatividade. Mas a prolífica artista norueguesa Jane Val, cantora, compositora, musicista, produtora, poetisa, diretora de vídeo e romancista, trata a autoconsciência como uma companheira constante e até bem-vinda. As músicas de Val continuamente se questionam e se desconstroem, tanto na letra quanto na música. Ela faz malabarismos com reminiscência, fantasia, análise sociopolítica e reflexões filosóficas, com a mesma facilidade com que entra e sai de estruturas pop, drones minimalistas e montagens ambientais. E ela canta com uma voz áspera e esganiçada que não é tão inocente quanto parece. Há sempre uma superestrutura intelectual. Estou tão cansado da subjetividade, devo justificar minha presença perdendo-a. Ela cantou, alegremente, em Femali Vampire, um single de 2016. Classic Objects é o sexto álbum de estúdio de Val com seu próprio nome, seguindo dois primeiros álbuns que ela fez como Roquetututesc e inúmeras colaborações. Singles e EPS O novo álbum apresenta Val em sua forma mais acessível, com músicas otimistas e sons consonantais, tanto acústicos quanto eletrônicos. Em álbuns anteriores, como Apocalypse, Gale, 2015, e Blonde Beat, 2016, Val confrontou, muitas vezes com a crueldade de quebrar tabus. A fisicalidade e as implicações ideológicas de ser uma mulher no século XXI. Mas em Classic Objects, sua principal preocupação, entre muitas, é a vida como artista. Gravar na solidão da quarentena, ela escreveu em um comunicado, me deu vontade de escrever histórias simples. Mas, assim como os outros trabalhos de Val, eles não permaneceram simples. Meu problema foi que descobri que o componente musical no processo de composição fazia com que as palavras se desviassem do caminho e até saltassem para o absurdo, escreveu ela. A música de Val é alegre, mas discretamente diversa. Em Classic Objects, tambores de tabula soam enquanto Val lembra que às vezes o vezes fiquei obcecado em me conectar a materiais e textura. Uma marcha de rock mais direta surge quando ela se volta para o pragmatismo dos adereços de palco. The Revolution Will Not Be Owned, remonta ao jazz dos anos 1960, com acordes de piano modais e ondulantes e uma consideração de arte versus comércio. Esta música é regulamentada por regulamentos de direitos autorais. E sonhar não tem direitos autorais, ela canta. É quando uma batida, tão sustentadora e confinante quanto uma estrutura legal, se materializa atrás dela. Val trabalha simultaneamente nos níveis macro e micro. Em Ear of Sky, sintetizadores Bleeppin evoluem para arpejos de órgão no estilo de Philip Glass enquanto Val, em seu registro mais alto e infantil, se esforça para perceber tanto o reino minúsculo dos insetos, quanto o universo em expansão. Eles estão todos ao seu alcance. Obrigado. Obrigado.